O que é a diferença entre a corrida dos cegos e os videntes? A diferença é que o B1, que é o classificado como cego, ele corre com guia. Um que enxerga, corre ao lado dele com a guia, que é um barbante, uma coisa enrolada nos braços, aí ele corre junto e vai direcionando ele na pista para ele não sair das raias. Essa é a diferença. E o que enxerga, não. Ele corre normal, como se fosse um normal mesmo, um que tem a visão totalmente completa. O cego é assim que acontece. Os cegos têm que correr com guia. Porque tem alguns que enxergam e não precisa, como eu. Sim, eu sou cego, mas eu não preciso correr com guia. Então eu corro normal. Tem o salto em distância, tem o lançamento de dardo, arremesso de peso, tem pelota e salto em altura também. Já ganha quantas medalhas? Hã, várias. Porque eu fui para a Argentina, aí fui para a África, Portugal, aí fora aqui. São Paulo, Goiânia, Goiás, Brasília, Salvador. Entendeu? Boa, João Tinho! Boa, foi melhor, 134. Agora? Teve algum lugar que você mais gostou de ir? Ah, teve. Como? A Argentina. A Argentina. Ah, porque eu fui na Casa Rosa, conheci outras pessoas, entendeu? Vários lugares, entendeu? Pude passear lá. Na África também, pô. Conheci também outras pessoas, também se fala nossa língua também. Conheci também outros legais também, fui no museu. Pô, foi maneiro. Entendeu? Vai! Vamos, postura Pelé, isso! Vamos, vamos! Ô Pelé, 7,8,6. E em São Paulo? Como é que tu chegou na cadeira de rodas? Também, fui na cadeira de rodas também. Pelé correu comigo, chegou, caiu no chão. Correu uns 400 também. O que foi? Chama a maca, chama a maca, chama a maca! Pô, cheio de sede, pô! Ele jogou Pelé na cadeira, Pelé foi parar dentro da ambulância, aí foi pra premiação. Queria ir de cadeira de rodas e tudo. Quer ir na cadeira? Quer receber premiação na cadeira de rodas, rapaz? É, cheio de sede. Tava cansado, perdendo pra caralho. Cheio de sede. Pô, não consegui nem andar mais, pô. Tinha que ver. Uma loucura, cara. É, cheio de sede. Pô, já tem? Quem quer Р Ав